Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Aplausos 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 Quase que sofrir, desilusão, é o pé do pé Quase que sofrir, desilusão, é o pé do pé Quase que sofrir, desilusão, é o pé do pé E eu já fui assim, eu vou ver o pé do pé Acosto na hora de mim, eu não vou suportar O tamborim, ajudar a marcar O tamborim, ajudar a marcar E logo eu,AN visitor Acho a pessoa que sofrir, desilusão, é o pé do pé Se mora, dá para um Hussein É o pé do pé do pé É o pé do pé do pé Catedral сложa Meu jogador, é o pé do pé São fãs do pé E o pé do pé O meu está aqui aquecendo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá.